A proposta da Unifenas Belo Horizonte é criar uma interação com diversos públicos. Na festa uma tarde de buteco, a Unifenas reforçou a sua marca com diversas ações. A cabine de foto personalizada foi uma atração à parte. Estudantes da Unifenas foram sorteados e participaram do evento que comemorou um ano da UDS-BH, uma das casas sertanejas mais badaladas do Brasil. Dois alunos tiveram a oportunidade de irem ao camarim da atração principal, a dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano. Fantástico, uma oportunidade única que só a Unifenas que faz isso. A Unifenas mais uma vez capricha e cuida do seu aluno, assim como cuida de mim que sou aluno da Unifenas. Durante todo o show foi possível ver a marca Unifenas presente. Um telão de LED exclusivo com informações da universidade e fotos do evento era visto inclusive do camarote Unifenas. A organização do evento aposta em novas parcerias. Vai começar várias coisas legais, tem a ver com o público da faculdade. Com certeza a Unifenas cada vez mais está consolidada em Belo Horizonte e nós estamos onde o público está divulgando o nome da universidade.